bom dia pessoal tudo bem seguinte ontem a gente eu acabei indo dormir não encerrei o vídeo porque estava cansado pra caramba a gente chegou saímos do sky costaneira passamos no mercado para comprar umas coisas que hoje a gente vai fazer vinha e val é uma cidade é necessidade se não me engano acho que de cevinha de mar ou valparaíso que é uma cidade toda grafitada é uma cidade porteira também é é a gente tá indo pra lá só dava acabou de pegar a gente e é isso tá ontem um só não tem encerrado aí ontem à noite porque a gente estava bastante cansado então terminei de tomar um banho comi e fui direto e tá bom a cala tem um neném deitado buscou O que é isso? 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 Pessoal, é o seguinte, vamos ver se eu consigo resumir de uma forma bem rápida e bem fácil para vocês entenderem Eu acabei de fazer um vídeo que ainda não ficou muito bom porque ele ficou muito próximo da minha cara Mas eu estou dizendo mais ou menos o que eu entendi daqui É o seguinte, aqui agora a gente está em Vinha del Mar, que do lado é Valparaíso Valparaíso é um dos lugares que, vamos dizer que quando começou o Chile É uma cidade histórica e eu acho que vale muito a pena conhecer Se você vier para Santiago, vier para o Chile no geral, não deixe de conhecer Valparaíso Porque é um lugar que você consegue ter um contato direto com a história, sabe? Quem gosta de história tem muito museu, muitos lugares legais para conhecer A gente conheceu uma casa de um poeta aqui, que é muito famoso aqui pelos lados E tem muita coisa para poder dizer, só que é muita informação que eu não consigo passar tudo, exatamente Para vocês terem uma noção, uma coisa que eu acho interessante falar, não tem muito a ver com a história Mas aqui os cachorros de rua, para vocês terem noção, tem uma lei que foi aprovada Depois que um animal sofreu maus tratos, um cachorro sofreu maus tratos E eles firmaram uma lei que, tipo assim, todo mundo tem que proteger os cachorros daqui Em época de inverno, o governo cede cobertas e moradia para esses cachorros E você tem que ver, acho que eu vou conseguir pegar uma filmagem ou outra de uns cachorros aí E eles são muito bem cuidados, sabe? Todo mundo tem o seu devido respeito com os animais, é bem legal E na parte de cima de Valparaíso, tipo assim, as casas super antigas Para eles chegarem no topo, você consegue enxergar a parte inteira do porto Como vocês viram algumas imagens aí E é isso, eu parei aqui agora, o pessoal estava mostrando no restaurante aqui do lado E aí eu vim para cá para poder filmar algumas coisas Eu vou subir depois naquela partezinha aqui, ó Para poder filmar mais algumas coisas Tá bom? É isso, espero que eu tenha conseguido passar tudo o que eu entendi E é isso, tem umas outras curiosidades Que a guia que está levando a gente, ela disse algumas coisas Mas o mais interessante mesmo é você vir para cá e ter contato com a história realmente do Chile Vale muito a pena Uma coisa que eu esqueci de mencionar daqui de Valparaíso Não aqui, mas lá Para quem gosta de, como eu disse, história e etc Falam que as casas de Valparaíso, hoje em dia elas são muito coloridas e etc Porque antigamente tinha muito terremoto por aqui E as casas diversas vezes eram destruídas e tinham que ser reconstruídas E aí para poder trazer um pouco de alegria que as pessoas que permaneceram nesse lugar Reconstruindo as casas, foram pintar elas, né? Tem lendas que falam disso e tem outras lendas que falam que as casas são coloridas por outras coisas Mas essa, na minha opinião, é a mais plausível e mais bonita Uma outra curiosidade muito legal Para quem gosta de videogame igual eu Já jogou o Uncharted e etc A guia que estava com a gente falou que um dos piratas, que é o Drake, faz parte dessa história do Uncharted Escondeu um tesouro aqui em Valparaíso, que até hoje ele está perdido E é um cara que explorou essas terras, um pirata que explorou essas terras aqui E quando ela mencionou isso eu lembrei muito dos jogos do Uncharted Eu achei isso bem legal Eu até tirei umas fotos, eu acho que eu gravei um vídeo também De uma pintura que eles fizeram como se estivesse representando o Drake Bem legal E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Pessoal, então é o seguinte A gente terminou de fazer o passeio De Valparaíso e Vinha del Mar Viemos para o apartamento Eu fui até o centro Com a minha irmã trocar câmbio Que ela precisava trocar para amanhã A gente poder fazer o outro passeio Que a gente vai fazer Que é para Portilha E lá a gente vai poder A gente vai até a divisa Argentina, Chile E de lá a gente vai poder ver todas as cordilheiras A gente vai poder ter contato com neve A primeira vez, eu não acredito E eu estou muito ansioso Eu só não sei, como eu sempre falo Não sei se esse vídeo vai se encerrar por aqui Mas se eles estivessem encerrando agora Não esquece de curtir Compartilhar com seus amigos Não esquece de se inscrever Porque isso me ajuda bastante Então, para poder já repetir uma coisa Que eu estava falando Quando eu fechei esses passeios Eu fechei com a Morandê Turismo Aqui do Santiago Eles fazem vários passeios Principalmente para o brasileiro Porque vamos dizer que a agência inteira Tem muitos brasileiros trabalhando lá Eles fizeram um preço bacana com a gente Então eu vou deixar o contato deles aí Para vocês O WhatsApp O Instagram deles Tudo certinho na descrição Para vocês poderem tentar Entrar em contato com eles Para quando vocês vierem para cá Tentarem fazer vários passeios aí com eles Tá bom? A gente vai fazer A vinícola na sexta-feira Só que a gente acabou optando por não Porque sexta-feira vai acontecer A troca de guarda Que eu quero muito ver Que acontece aqui Todo dia ímpar Nesse mês de setembro Tá acontecendo todos os dias ímpares E depois a gente vai fazer Um lugar que a guia Estava falando para a gente hoje Quando a gente estava indo Para Valparaíso Que foi um local Que na época da ditadura Aconteceu Vamos dizer que é um lugar de tortura E a gente quer ir lá visitar Ter contato com esse tipo de história também E depois de lá A gente vai fazer O Cerro San Cristoban Que A gente vai poder ver O pôr do sol de lá de cima E eu quero muito ver Porque falam que é bem bonito É bem legal E eu acho que é isso Tem umas outras curiosidades Que eu acabei lembrando Uma coisa ou outra Sobre Valparaíso Vinha del Mar E gente De verdade Eu estou encantadíssimo Por esse lugar Claro que não tem como comparar Por exemplo De país para o país Que eu fui Qual eu mais gostei Qual eu menos gostei Porque cada um deles Tem sua cultura Cada um tem as suas coisas diferentes Cada um deles tem Suas manias diferentes Suas culturas diferentes Hoje é a hora que eu estava voltando No centro Como eu disse aí No comecinho Que eu fui trocar a câmera Com a minha irmã A gente passou num lugar Que eles servem uma comida Não sei exatamente o que é isso Mas é uma comida de rua Que eles Costumam comer bastante aqui Que olha que loucura É um copo plástico Que eles servem com Um suco de pêssego E tem um pedacinho de pêssego Que vai dentro É um suco gelado Que eles servem Eles colocam até a metade do copo De trigo Depois eu vou filmar certinho Pra vocês Pra vocês darem uma olhada Como que é E aí você vai comendo Esses trigos com colher E depois você toma Esse suco de pêssego Não vou falar pra vocês Que é a maior maravilha do mundo Que eu um dia sentiria Nossa, que vontade de comer isso Não, não sentirei a vontade Mas é bom Vale a pena Porque eu também gosto De ter esse contato Com a culinária do local Então vale a pena Se você gosta dessas coisas Igual a mim Então vale a pena você Experimentar Tá bom? É isso A gente se vê amanhã E é mais Vem da praia no cu Legal Vem da praia no cu